Ao nosso lado a doutora Maria Gabriela, que vai nos falar um pouco mais da mudança do segundo cartório de São Roque. Aliás, dia 2 de dezembro essa mudança. Tudo bem? Tudo bem, Carlos. Então, a partir do dia 2 de dezembro, nós estaremos atendendo uma nova instalação, um novo prédio ali na Praça da Matriz, bem ao final da igreja, ao lado da Cibelá. Novas instalações, são dois andares, um prédio muito mais moderno. Eu vou poder atender a população de São Roque com mais eficiência, mais conforto, aguardo todos para uma visita, venham tomar um café e conversar comigo. Será um prazer recebê-lo. Todos sabem que nós zelamos pelo atendimento, pela competência. O prédio está bonito, né? Parabéns por esse prédio, esse espaço novo em São Roque, o cartório que funcionou durante muitos anos na Estevul. Isso, nós estivemos na doutora Estevul por mais de 10 anos, eu estou na comarca há 14 anos, e agora é um novo desafio. Eu acho que São Roque merece um atendimento melhor, mais conforto na recepção das pessoas no cartório. Então, será um imenso prazer. Eu acho que São Roque vai se beneficiar muito com esse novo prédio, que está muito bonito, deu bastante trabalho, mas é um prazer imenso, uma grande satisfação para todos. Bom, doutora Maria Gabriela, a gente sabe que no cartório a gente faz autenticação, reconhecimento de firma, tem muitos outros serviços. Pode contar para a gente um pouco mais dos serviços do cartório? Sim, o cartório, ele está presente na vida das pessoas desde o minuto que nascemos até a morte, e no cartório de notas, especificamente lá no meu cartório em que eu sou tabeliã, nós fazemos todos os tipos de escritura pública, de compra e venda, de doação, reconhecimento de filho, união estável, divórcio, separação, inventário. Existem as atas notariais que atualmente pelo novo Código de Processo Civil é um valioso instrumento como prova judicial, então se a pessoa sofre alguma coisa na internet, quer um conteúdo, que eu verifique com fé pública o conteúdo de uma conversa do WhatsApp, uma página do Facebook, existem outros testamentos, enfim, uma série de atos. Então, estou presente na vida das pessoas a todo momento. No mundo moderno, se usa muito a internet, então com certeza você está sendo muito procurada lá também, né? Sim, esse novo instrumento é uma arma valiosíssima, porque eu consigo constatar com fé pública, então há uma presunção de veracidade, de legitimidade, isso serve como prova judicial, né? Principalmente se tratando de crimes cibernéticos. Em relação ao casamento, também ao casamento gay, também aos divórcios, como é que está a procura? Então, isso, o STF após a sua decisão, né? Hoje em dia não há mais nenhuma restrição, pode se casar livremente. O casamento é feito no registro civil, no tabelionato de notas é feita a união estável. E é feito também no tabelionato o divórcio. Então, atualmente não existe nenhum empecilho, a pessoa pode se casar num dia, mudar de ideia tarde e se divorciar. Um divórcio hoje eu faço em exatos 10 minutos. Então, é uma coisa simples, hoje em dia a modernidade, ela trouxe grandes avanços. Tem muita gente se divorciando nos dias de hoje? Sim, sim. Tem bastante divórcio, já teve mais. Esse ano está um pouco mais comedido. Existem muitas uniões estáveis e de soluções de união estável. Atualmente, também com uma decisão do STF de 2017, a união estável e o casamento, eles são basicamente a mesma coisa, são equiparados, né? Então, as consequências jurídicas são as mesmas. Mas existe bastante. Eu fico feliz quando faço separação. E a separação possibilita o casal se reconciliar. Então, se ainda há uma esperança do amor, eles se separam, não se divorciam. E eu fico feliz quando eles retornam e eu faço a reconciliação do casal. Que bacana. Aliás, a mulher, como o ser humano, na verdade, tem o lado amoroso e é muito bom quando acontece. De repente, há a dissolução, mas de repente o retorno. Pode acontecer também, né? Exato, exato. E em cartório, sempre se as partes estiverem de comum acordo, não tem briga, mas hoje em dia, nós instruímos, né? O melhor é não ter briga mesmo e resolver da melhor forma possível. Partilham-se os bens e resolve-se da melhor maneira. No momento, por exemplo, da dissolução de um casamento, você dá aquela pitadinha de repente, ó, pense bem, avalie direitinho, acontece isso? Sim, sim. Antes de iniciar a lavratura, eu pergunto, estão certos? É isso mesmo? Querem conversar mais um pouco? E as partes também são assistidas por advogados? Ou um para ambos ou cada um com o seu? Então, tem que ser uma decisão madura, né? De ambas as partes. Porque o divórcio, ele é realmente irreversível. Aí só casando de novo. Mas aí faz uma nova festa, né? É, com certeza. E há momentos de dor, de amor, tem tudo ser muito bem avaliado. Afinal de contas, também está aí a felicidade das pessoas, né? Isso. Por isso, eu amo a minha profissão por conta disso. Eu estou presente nos melhores momentos. Então, estamos presentes quando a pessoa quer fazer a união estável, também no divórcio, na tristeza, quando é o inventário. Então, tem que relembrar aquele parente querido que morreu e tem que partilhar os bens. No testamento, ou seja, aqueles que pensam o que querem deixar, para quem. Eu me especializei em diretiva antecipada de vontade. Que é um novo instrumento que a pessoa designa um procurador para cuidados de saúde e especifica para o médico o que ela deseja ou não se submeter num momento de incapacidade em que ela não pudesse manifestar. O que ela aceita no hospital? O que ela não aceita? Onde ela quer ser internada? Onde ela não quer? Quer ir para casa? Quer que tentem todas as cirurgias possíveis? Quer a ortotanásia, que não se confunde com a eutanásia. Então, uma série de coisas que quem tiver interesse vai lá conversar comigo. Doutora Maria Gabriela está em São Roque há mais de 10 anos. Como é que veio parar em São Roque? Conta para a gente. Eu me formei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E aí, logo em seguida, fiz o concurso público e ingressei na carreira. Quando nós passamos no concurso, escolhemos, de acordo com a classificação, o local. Poderia ter escolhido o estado todo. Mas os meus avós moravam em São Roque. Então, pelo carinho que eu já possuía pela cidade, eu não tive dúvidas em escolher São Roque. E eu amo estar aqui. Que bacana. E tem uma relação bacana com a cidade hoje, envolve-se com muitas pessoas. Enfim, prestando seu trabalho e seu serviço em São Roque, né? Exato. Eu adoro São Roque. Eu acho engraçado. Eu já conheço... Não moro aqui, mas conheço todo mundo e todo mundo me conhece. Você que é carioca, né? Eu sou carioca. E eu acho que, por ser uma cidade menor, eu consigo fazer uma diferença, né? Eu consigo me tornar útil à população. E isso é muito gratificante. Bom, doutora, na próxima segunda-feira, então, dia 2 de dezembro, comecinho do mês de dezembro, o segundo cartório aqui de São Roque estará se mudando para a Praça da Matriz, atrás da Igreja da Matriz, né? Exato. Atrás da Igreja. É 7 de setembro, né? É 7 de setembro, número 56. Não tem erro. Um prédio todo espelhado, de vidro. Ficou lindo, hein? Parabéns. Muito obrigada. E teremos um café da manhã a partir das 9 da manhã. Aguardo todos para tomar um café comigo. O Jornal da Economia estará presente, a nossa equipe presente, trazendo mais informações, inclusive fazendo flashes ao vivo lá do cartório eleitoral, para você na próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro. Um abração para você. Posso chamar de você? Já falei várias vezes na reportagem, porque começava com a senhora e depois ia falando de você. É que é muito jovem, né? E a gente fica feliz também de receber. Aliás, eu me lembro muito bem quando esteve aqui em São Roque para começar o trabalho no cartório, nós conversamos e agora estamos fazendo a nova fase também. Isso. Um prazer imenso. Espero por todos. Estou à disposição da população de São Roque. Agora com mais eficiência. Agradeço novamente o Jornal da Economia pela oportunidade. Sempre presente nos melhores momentos de São Roque. Um grande abraço para todos. Obrigado, parabéns e sucesso. Estaremos lá, tá bom? Obrigada, Carlos. Tudo de bom. Muito obrigada. Um abraço. Jornal da Economia é um jornal diferente. 29 anos com você. Um abraço. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.